Next song. Bacon. Beats. Também tá no EP? E tem uma harmonica de um senhor lá do Porto que não tá com a audência. É pá, isso é minha água pá. E aí gravam tipo músicos especiais e cenas especiais gravam e depois não podem aparecer nos concertos. . 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 Oh, Mr. Hauck'll wait for you to the ground! Don't you know what the point is? I ain't not about reading the line. O que é isso? 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 O que é isso?